Fala aí, galerinha amada, linda do meu coração! E aí, galera? Tá tudo bem com você? Quer saber da receita? Hoje é um delicioso pavê cítrico, refrescante, gostoso. Ó, tá de tirar o fôlego. Sabe onde eu tô? Hoje eu tô aqui na cozinha da Lalinda Casa, uma loja cheia de coisas bacanas, coisas luxuosas e de alto requinte pra você ter aí na sua cozinha, na sua casa. Olha, hoje não vai ter vinheta do canal, não. Eu vou mostrar um pouquinho da loja pra você ficar babando. Assiste aí! Então, vamos lá pra receita. Aqui eu tenho duas latas de leite condensado. Duas gemas. Esse aqui, na verdade, pessoal, é o creme base, tá? Pra depois eu poder aromatizar com laranja e limão. Duas medidas da lata de leite condensado de leite. Muito bem, galera. No lugar da maisena, eu vou colocar duas colheres de sopa do creme de confeiteiro da Fine Lime. Mas, se você quiser, você pode colocar maisena, sem problema nenhum. Duas colheres de sopa também, tá? Muito bem, galerinha. O que acontece aqui? Olha, já ficou em torno de uns 20 minutos até dar esse ponto aqui bem cremoso. Agora eu vou esperar ele esfriar pra poder montar o nosso pavê e vou aromatizar com raspa de laranja e limão. Vamos lá, gente. Muito bem, galera. Aqui eu tenho 500 ml de suco de laranja industrializado para fazer a calda, para poder banhar os nossos biscoitos de champanhe. E aqui eu tenho duas colheres de sopa de suco de limão. Muito bem, galera. Vamos então para a montagem. Eu vou colocar, passar os nossos biscoitos de champanhe na nossa calda. Não precisa embeber, dá muito, tá? E vamos começar a montar em cima dessa peça maravilhosa que você encontra aqui na Lalinda Casa. E vamos lá. E vamos lá. Muito bem, galera. E aqui eu tenho duas xícaras de açúcar, açúcar refinado. Vou colocar isso aqui no fogo baixo para poder dissolver o açúcar junto com as claras, tá? Essa parte que está aqui, ó, visgosa, ela vai ficar mais puxada para o líquido. Aí logo depois eu vou colocar na batedeira. Muito bem, pessoal. Agora eu vou pegar todo aquele berengue, ó. Na verdade, olha aqui, ó. A mistura do açúcar junto com as claras. Eu vou colocar aqui no bol da batedeira. E vamos colocar para bater. Olha como é que ficou o ponto do nosso berengue, galera. Bem firme. E aí você pode colocar, na hora que estiver batendo, algumas gotas de limão e laranja, tá bom? Para dar uma aromatizada nesse berengue para combinar com o nosso pavê. Olha o ponto maravilhoso de pico, ó. Agora eu vou usar o bico pitanga 1M para poder decorar o nosso pavê. E jogar umas raspinhas de limão e laranja. E aí você pode colocar, ó. E aí 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 Galera, terminamos aqui o nosso pavê cítrico, laranja com um toquezinho de limão, Super refrescante e delicioso. Aqui hoje é a cozinha da La Linda Casa, uma loja muito especial aqui em Teresópolis. Se você ainda não conhece, ó, vale a pena conferir, hein? Todas as informações da La Linda Casa vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Um beijo enorme, assim, ó, no coração de cada um de vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, hein? Agora, é claro, nós iremos degustar essa delícia de pavê. Faça e depois deixe um comentário aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Faz cara de rica Só fica provocando pouco, sabe que é bonita Faz cara de rica Faz cara de rica É perigosa, é um veneno, essa menina Faz cara de rica Cara de rica Só fica provocando pouco, sabe que é bonita Faz cara de rica Obrigado.